Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Graças a Deus. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Esse é o ano da pesca maravilhosa para nós, do Ministério Mudança de Vida. Estamos caminhando para águas profundas. Vamos para onde as águas são mais fundas. O milagre aconteceu da pesca maravilhosa em águas profundas. Então devemos nos aprofundar e ter com enfoco essa direção e não perder a rota. Permanecer. Hoje em todos os nossos templos o clamor. O primeiro em São Paulo acontece às sete da manhã, a primeira reunião. Depois às nove, quinze, dezenove e trinta em todos os templos. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubrais, às dezenove e trinta com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. E domingo é o grande dia. Domingo nós vamos realizar o sétimo jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. É o sétimo e o sexto domingo que nós passamos totalmente separados em consagração. E neste domingo vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor em dois horários. No início do jejum, às nove da manhã e depois no início do encerramento às dezoito horas. E também vamos receber em todos os nossos templos os pedidos. Você deve tirar uma cópia da parte de dentro do seu projeto e ficar com o original para acompanhar o que Deus vai fazer e trazer para nós uma cópia. Porque quando nós pegarmos no domingo ainda vou me reunir com todo o ministério, uma grande concentração de oração e jejum para darmos a finalização do nosso trabalho. Então, é buscando a Deus e tudo a base de oração e jejum. Não tem outra maneira da gente vencer. Em nome de Jesus. Eu falava dessa palavra ontem e sinto de continuar com ela, que diz assim em 1 Samuel 18, o versículo 7. As mulheres dançavam e cantavam. Saúl matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saúl ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse. Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saúl olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saúl e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saúl estava com uma lança na mão e atirou, dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se duas vezes. Nós precisamos assumir a responsabilidade por nossas emoções. Algumas pessoas não assumem. Algumas pessoas responsabilizam outras pessoas pelo seu estado emocional. Estou triste, a culpa é do fulano. Estou alegre, é porque o fulano me tratou bem. Eu estou estressado porque o fulano me estressou. Aí você pode dizer, bicho, mas as pessoas não têm esse poder, elas podem nos irritar, sim. Mas nós não podemos. Viver, é, desta maneira. Cedendo a todas as situações que vêm para nos desequilibrar emocionalmente. Você precisa ter controle sobre as suas emoções. Uma pessoa pode ser usada para tentar te desequilibrar. Mas você tem que aprender a ter controle sobre elas, sobre as suas emoções. E o Saúl, ele era um homem desequilibrado emocionalmente. Ele era um sujeito que tinha muitos conflitos dentro dele. E que ele tentava abafar tudo aquilo vestindo uma capa de arrogância, de orgulho. Ele se valendo do poder que ele tinha como rei. Mas nunca parou para trabalhar aquele caráter, aquelas emoções desequilibradas. Quando ele ouviu esse refrão, as mulheres cantando, aquilo devastou com ele. Acabou com ele. Ali ele devia ter pego aquilo, ainda que aquilo irritasse, como uma análise, uma fonte de observação para a vida dele. Espera aí. Se está sendo dito isso, eu preciso analisar a minha vida? Então, eu preciso mudar em áreas? Eu preciso agir? Não. As mulheres cantaram aquela música, mas o ódio dele se voltou totalmente para o Davi. Como se o Davi fosse o responsável por ele ser chamado de segundo, ser colocado em segundo. Como o segundo e Davi em primeiro. Davi estava fazendo a parte dele, não se acovardando como ele, o Saúl, estava se acovardando. Davi estava fazendo o que Saúl, que era o rei, não estava fazendo. E quando ele chegou fazendo diferente, fazendo mais, naturalmente que ele atraiu a atenção das pessoas. Saúl estava escondido há 40 dias com o exército de Israel. E Davi chegou e enfrentou o Golias, que estava amedrontando todo mundo. Eu já falei aqui que coragem e covardia são contagiosos. O exército de Israel era um exército forte, mas com um líder fraco, se tornou um bando de medrosos. E o Davi? O Davi chegou no futuro, nós vemos para frente, ele pegando homens totalmente despreparados e transformando-os nos melhores guerreiros. Porque ele tinha um espírito de coragem, mas quando as pessoas enalteceram o trabalho do Davi, incomodou terrivelmente o Saúl. Ao ponto de ele desenvolver um espírito de inveja, de raiva contra o Davi, que ele queria prejudicar o Davi em tudo. Até a harpa que antes fazia bem a ele, agora incomodava. O Davi estava tocando a harpa, ele pegou uma lança e lançou duas vezes para matar o Davi. Até a harpa agora incomodava. E aquilo era um problema que estava dentro do Saúl. E que precisava ser trabalhado, ele estava oprimido. Como está aqui escrito, havia um mal, um espírito maligno, um demônio na vida dele. Que fazia com que ele agisse de forma tão desequilibrada. Ele achava e ele tratava como o problema da vida dele o Davi. Mas o problema da vida dele era ele. Porque como eu disse ontem, eu quero lembrar, ninguém pode arruinar com a sua vida se você não permitir. Ninguém arruinou com a vida do Saúl. O Saúl arruinou com a vida dele. Davi não deixou que ninguém, nem o Saúl arruinasse com a vida dele. Talvez você está aí e você não assume responsabilidade sobre as suas emoções. Você culpa um, você culpa o outro, você culpa o seu estado, a sua vida, o fulano que é culpado de você estar assim. Talvez a tua vida é culpar. Preste atenção no que você está fazendo. Saúl fez o mesmo. Para ele, o responsável pela situação que ele estava, era o Davi. Davi estar vencendo era uma afronta para o Saúl. O reconhecimento do povo, em relação ao trabalho do Davi, era uma afronta para o Saúl. Mas ao invés do Saúl trabalhar para fazer mais, ele desceu ainda mais, cedendo aqueles desequilíbrios, para de responsabilizar pessoas pelo seu estado de espírito, pela sua situação. Pela sua situação, para. Saúl não ganhou nada com isso. Lutou com todas as forças para prejudicar o Davi. Se deu mal. Quanto mais ele fazia para prejudicar o Davi, mais ele se dava mal e mais Davi tinha êxito em tudo. Mais êxito Davi tinha em tudo. Porque Deus era com Davi, mas não era com Saúl. Porque Davi fazia as escolhas certas em Deus. Saúl só fazia escolhas erradas, fora de Deus. Entendeu? Talvez você, como Saúl, não assume responsabilidade pelos seus feitos, pelos seus atos, pelas suas emoções. Você não assume a responsabilidade das suas escolhas da ruína que tem estado a sua vida, e tem caminhado a sua vida, cada vez mais para uma ruína maior, para mais perdas. Talvez você não assume. Você quer culpar um ou outro. Mas isso não é verdade, isso não funciona, isso não funciona para Deus. Você pode até contar uma historinha para alguém, alguém acreditar em você. Mas a Deus você não manipula, você não muda. Você não vai fazer a cabeça de Deus. Você pode até conseguir fazer a cabeça de uma meia dúzia. Mas de Deus você não faz. Você pode até colocar uma meia dúzia do teu lado, a teu favor e contra Davi. Você pode, até conseguir. Gente que às vezes não pensa, não tem discernimento, não tem o espírito de Deus. Pode! Mas, você não consegue fazer isso com Deus. Porque Deus sabe o que está certo e o que está errado. Deus sabe, Deus conhece o coração do Saul e o coração do Davi. Deus conhecia muito bem o coração do Saul e o coração de Davi. Deus conhece muito bem os corações. Entendeu? Ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Ele sabe o que está aqui dentro, ele sabe o que está aí dentro. Eu posso até, se eu quiser tentar enganar alguém, posso até por um tempo conseguir. Mas a Deus a gente não engana. A Deus você não engana. E a Bíblia diz que quem usa de engano não prevalece. Não prevalece. Não vai longe esse tipo de gente. Ele não vai longe. Então, é para você entender. O Saul, ele fez, que fez, que fez e nunca quis mudar, nunca assumiu responsabilidade pelos atos dele, pelas escolhas dele, pelas emoções dele. E o fim dele foi trágico. Agora, o Davi, não. O Davi fez as escolhas certas. Entendeu? O Saul estava oprimido. Ele estava possesso e ele não se dava conta daquilo. Porque todo aquele desequilíbrio era uma possessão maligna. Aquela raiva, aquele ódio. Porque tudo começa assim com a raiva. Que puxa a falta de perdão, que puxa a raiz de amargura. Tem gente que começou com a raiva, em vez dele ir lá procurar, por que eu estou com raiva? Não, ele ficou na superfície. Ele nunca mergulhou para procurar o que está acontecendo comigo. Eu preciso trabalhar isso aqui. Eu ainda dava o exemplo ontem de quando a gente abre a geladeira e tem um mau cheiro. Não adianta você colocar alguma coisa para camuflar aquele cheiro. Você tem que limpar a geladeira e vasculhar até encontrar o que está causando mau cheiro. E tirar. Você tem alguma coisa na tua cozinha que está fedendo? Você tem que procurar. Não adianta colocar essência e ficar... Lanço, joga uma essência aqui, outra ali. Se você não tirar o foco, o negócio que está fedendo, vai continuar fedendo. Na vida da gente é assim. Enquanto a gente não trabalha para tirar aquilo que está fedendo dentro de nós, que está atrapalhando a nossa vida, nós continuamos sendo roubados. Sentimentos que são enterrados vivos continuam sugando, se alimentando do nosso relacionamento, da nossa vida com Deus. Não adianta você simplesmente enterrar um sentimento vivo. Não adianta um sentimento nocivo. Ele vai te fazer mal. Ele vai roubar a sua vida com Deus. Não pode. Você tem que trabalhar e matar definitivamente aquele sentimento que está te roubando. Aquele sentimento nocivo. Em nome de Jesus, o Saul ficou tão oprimido que até a harpa, até o Davi tocando harpa era um incômodo. Talvez você está desse jeito. Qualquer coisa te irrita, te estressa, te amargura, te deixa a ponto de te levar a explodir. Isso é uma possessão, isso é opressão. Aí você culpa um, culpa o outro. O problema está em você. E você precisa parar para trabalhar o que está errado aí de pressa. Diz que o mal, consigo o êxito de arruinar com tudo, como arruinou com o Saul. Preste atenção. Acorda. Desperta. Sentimentos miseráveis que te levam à decadência. Devem ser combatidos. Porque quem perde com isso é você. Quem perdeu foi o Saul. Com aquela raiva, aquele ódio, aquela inveja. Trabalhando para prejudicar. Falava mal do Davi. Trabalhava, criava um meio para prejudicar o Davi. Estava sempre envolvido. A vida dele era em torno do Davi. Para destruir com o Davi. E ele foi sendo destruído. O assunto dele era Davi. E ele foi sendo destruído. Alimentando aqueles sentimentos miseráveis. Ele foi morrendo. Ele foi se afastando cada vez mais de Deus. E foi ficando possesso, oprimido. Um homem sem paz. E Deus não quer que você viva assim. Ouça essa palavra. E se despete. Repete. Porque Deus tem uma obra com você. E não quer que o diabo destrua com a sua vida. Como conseguiu destruir com a do Saul. Porque Saul nunca deu espaço para mudar. E Deus está convidando você a dar espaço para ele entrar. Para a sua vida mudar. Se você crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Qual a importância para a senhora em participar dos propósitos propostos pelo Ministério Mudança de Vida. E esses que estamos agora. Meus projetos de conquista para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Esses projetos tem feito toda a diferença na minha vida. Desde que eu entrei aqui. Eu tentei participar de todos eles. E acho que participei de todos. E todos tiveram resultados assim. Deus me mostrando. Comprovando que vale muito a pena crer e estar na fé. E lutar com Jesus. A senhora iniciou o propósito 52 dias no ano de 2011. E de lá para cá a senhora vem vivendo grandes resultados. Não é isso? Grandes milagres. Coisas que ninguém acredita. A partir do primeiro projeto que eu fiz. Eu consegui recursos para comprar uma casa que eu não tinha absolutamente nada. Não tinha nem mil reais para dar de entrada. Eu comprei uma casa novinha. Consegui reformar a casa inteira. Com recursos que Deus foi provendo. E batalhando. E crendo. E jejuando. E confiando. E além disso também várias vitórias na área de saúde. Meu sobrinho que teve com muitos problemas de saúde. Internado no hospital. Uma criança de 3 anos. Foi um momento muito triste para a gente. E também jejuando. E ele conseguiu se curar. Minha mãe diagnosticada de câncer também. Já está curada. Já voltou a correr maratona. Que é o que ela gosta de fazer. Que também foi na presença do Senhor. A conquista dela. Ela lutando. Ela jejuando. Então assim. Grandes coisas têm acontecido. E esse ano com esse projeto também. Já Deus está mostrando coisas diferentes e novas acontecendo. É importante ressaltar que a senhora frequentava um outro ministério. Há alguns anos. E não tinha essa força. E não tinha essa postura que a senhora adquiriu. Aqui dentro do Ministério Mudança de Vida. Não é isso? É verdade. Não tinha mesmo. Passei muitos anos em outro ministério. Mas a mudança mesmo que eu senti. O toque. A vontade de estar aqui maior. Foi aqui no Ministério Mudança de Vida. Colocando em prática. Exercendo essa direção. Vivendo esses resultados. Sim. Sempre. Sendo guiado. Sendo bem ministrado. Enxergando caminhos novos. Formas diferentes de praticar a fé. Ter mais intimidade com Deus. Isso foi muito, muito diferente aqui. Muito tocante. Na fé. Desse propósito. Dos meus projetos de conquista para 2013. Hoje. Iniciamos às nove horas o jejum. E encerramos agora às dezoito horas. A senhora está totalmente motivada. Certa. Que vai viver grandes resultados. Sim. Certa disso. Por isso que estamos aqui jejuando. Até nós cremos. Sabemos que Jesus está com a gente. Aqui no Ministério. E que isso faz toda a diferença. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora? Que vê a motivação da senhora. A fé da senhora em participar desse jejum. E vê os depoimentos. O depoimento da senhora. A mudança na vida da senhora. Qual a orientação que a senhora dá para essa pessoa? Eu digo que venha conhecer. Pelo menos que faça uma experiência. Que teste. Porque Deus está aqui para todo mundo. E que não tem outro caminho. Não vale a pena ficar batendo a cabeça por aí. Apostando em coisas que não dão certo. Então venha. É um ambiente excelente. E faça prova disso. Que você vai ter certeza. Tenho certeza que você vai ter sucesso. Abençoada. Abençoada. O que o Ministério Mudança de Vida hoje representa para a senhora? Ah, é tudo. É uma parte da minha vida que hoje em dia sem não existe. Não existe não estar aqui na presença de Deus. E buscando. E aqui na obra 100%. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 3 de março. Às 9 horas. Início do sétimo e último jejum do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Com o encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor. No início e no término do jejum. Traga uma cópia do seu projeto. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013, determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeia sua fé neste ano novo. E sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano. Nova vida. Novos projetos. Grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crer. 2013. Ano da pesca maravilhosa. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que talvez o Senhor tenha descido de um fundo de poço. De amargura, é raiva, é ódio. É revolta. É uma revolta, uma revolta. E uma ira. Que não consegue nem sequer ouvir. Talvez nesse momento é um incômodo ouvir. Porque não suporta mais ouvir a verdade. Já desceu a um fundo de poço. De atitudes erradas. Que agora não tem força para sair. Não tem coragem para agir. Ora. Toma mais atitude errada. Ora. Quer se esconder. E pensa no pior. E alimenta o pior. E o fracasso está dominando a vida dela. Cada dia mais. Tudo magoa. Tudo oprime. Tudo estressa. Tudo incomoda. Tudo irrita. Até a arpa do Davi está irritando. Tudo irrita. E é uma opressão. É uma possessão. Eu quero pedir que o Senhor venha socorrer essa vida agora. Passa do teu sangue sobre ela. Que ela não permita mais. Que o diabo continue dominando e arruinando com a vida dela. Que ela não continue mais tomando atitudes erradas. E tendo a vida dela arruinada cada dia mais. Que ela tome uma decisão aqui hoje. Que ela acorde enquanto há tempo. Que essa ira, esse ódio, esse nervoso, esse nervosismo, esse estresse, essa impaciência, essa intolerância. Está desgraçando com a vida dela. É uma possessão. Eu ordeno que toda essa força diabólica saia. Essa impaciência, essa intolerância, esse ódio, essa ira. Essas explosões contínuas saiam em nome de Jesus. Essa força diabólica que tem levado ela ao desequilíbrio. Saia. Esse desequilíbrio emocional. Esse espírito da loucura. Saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberta ela agora, Senhor. Que ela tenha consciência. Que seja conscientizada. Talvez ela é uma pessoa que tem cedido aos complexos. A todo tipo de sentimento que só destrói. Sentimentos realmente miseráveis que estão aniquilando com ela. Se ela fez escolhas erradas, está na hora dela fazer as escolhas certas. Ela precisa assumir a responsabilidade pela vida dela, pelas emoções dela, pelas escolhas dela. E mudar essas situações, todas que têm prejudicado. Ajuda ela a entender, Espírito Santo. Eu estou orando ao Senhor para que o Senhor socorra essa vida. Que está descendo dia após dia e o Senhor está lutando para salvar. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas. E-mails, desquivida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias. Os alimentos eu consagro em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Que tenham para emprestar e não tomem emprestado. Que tenham mais do que o suficiente. Que tenham com abundância. Que elas têm semeado na tua obra. Desperta mais semeadores porque quem planta colhe. Pessoas, Senhor, que têm sido abençoadas e alimentadas pelo programa Mudança de Vida hoje. Mas que ainda não se despertaram. A se tornarem semeadoras do programa. Que se despertem. Porque essa atitude de fé leva a vencer. Leva a viver milagres. Visita a todos. Onde esse programa estiver chegando. Que vitórias e milagres estejam chegando também. Para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia 777 Nubrais é onde eu fico, onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo, renovação da mente. E o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Domingo, sétimo jejum. Santa Ceia do Senhor. E vamos receber em todos os nossos templos uma cópia dos nossos projetos. Esteja entre nós. Permaneça firme no Senhor. É buscando a Ele que a gente vence. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Amém. Domingo, dia 3 de março, às 9h, início do sétimo e último jejum do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18h. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Traga uma cópia do seu projeto. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013, determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo. E sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano. Nova vida. Novos projetos. Grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013. Ano da pesca maravilhosa. Música 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 Música